Apoio aqui, né? Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar O Inspirador Acho que a gente saiu no tapa uma vez em Brasília, né? A gente viveu junto, né? Se viver junto, pô, não é que aguente. E não tem pepsicóloga que sacia a sede de teus beijos. Viva! Viva! Viva a sociedade! Faz o que tu queres! Vai dizer tudo da lei! Raul. O início, o fim e o meio. Breve nos cinemas. A mosca.